Olá, investidores! Chegamos ao mês de junho e no mês passado nós tivemos alguns ativos dentro da carteira mensal que performaram super bem. Alguns conseguiram uma performance bem melhor do que Bovespa, outros acabaram colando ali com o principal índice acionário e para esse mês a gente volta para uma estratégia bem parecida, que é uma ideia de ativos mais correlacionados ao IBOV, então ativos que podem andar em linha com o mercado e outros para a gente buscar alfa, ou seja, para buscar uma performance acima do nosso benchmark. Agora vamos aos 10 ativos que nós selecionamos para esse mês. E de cara eu já começo falando que nós vamos manter vale 3 na carteira mensal. O ativo performou bem no mês passado, acreditamos que ele vai continuar subindo ao longo do mês de junho, então por isso a gente vai manter vale 3 para esse mês na carteira. O segundo ativo que vai compor a nossa carteira é a B3, a nossa bolsa, a bolsa brasileira, o código B3SA3. É um ativo que tem uma correlação com o setor financeiro, mas vale destacar que é um monopólio, então ela consegue permear ali num cenário quando o mercado busca ativos defensivos, então de certo modo B3 que tem essa posição super importante no segmento que ela atua, faz todo sentido para a nossa carteira mensal nesse viés de proteção, para ficar mais próximo do IBOB. O terceiro ativo que vai compor a nossa carteira é BRF, código BRFS3. Opera no segmento de proteína animal, então quando você busca diversificação para ativos que também fazem exportação, faz todo sentido a gente comprar BRF. O próximo ativo é Suzano, o código SUSB3. Muita gente conhece a Suzano como uma companhia que opera no segmento de celulose, inclusive quando a gente vai falar desse setor, acaba que é o primeiro que vem à mente do investidor. Então também quando você quer comprar a Suzano, você traz um ativo que tem uma exposição ao dólar, justamente porque ela tem boa parte da sua receita atrelada à moeda norte-americana. Então a gente vai colocar SUSB3 na carteira mensal de junho para buscar esse equilíbrio de diversificação. E o próximo ativo é a Raizen, código RAIS4. A Raizen já estava na carteira mensal do mês passado, nós vamos manter ela ao longo desse mês, porque nós acreditamos que ao longo de junho o mercado voltado para combustíveis, e principalmente a Raizen que opera num cenário de comercialização e distribuição, pode se favorecer diante do cenário macro. Então a gente vai manter Raizen, código RAIS4, para esse mês de junho. O próximo ativo, ele tem uma correlação muito forte com o setor financeiro, mas também não deixa de ser uma empresa de growth ou uma empresa de crescimento. É BPAC, BTG Pactual, o código BPAC11. É um ativo que nós acreditamos que ao longo do mês de junho pode performar positivamente, tanto por esse cenário de crescimento, como eu comentei, quanto pelo próprio segmento de atuação da companhia. Então para esse mês, BPAC11 também vai compor a nossa carteira mensal de junho. E o próximo ativo que vai compor a nossa carteira é a Gerdau, código GGBR4. A Gerdau, ela vem para trazer uma exposição ao segmento de commodities, esses ativos, essas matérias-primas que são negociadas no mundo inteiro. Então o GGBR4 vai compor a nossa carteira mensal de junho também. Para trazer diversidade setorial, para esse mês nós vamos incluir SLC Agrícola, O código SLC E3 é um ativo que vem se mantendo bem defensivo, mesmo com as últimas quedas que nós vimos o IBOV realizar ao longo de alguns meses para trás. Ela se manteve num cenário autista e nós acreditamos que esse movimento comprador ele vai continuar ao longo do mês de junho. Então para esse mês, SLC E3. O próximo ativo também é uma manutenção, é Energias do Brasil. O ativo estava na nossa carteira do mês passado, vamos manter ao longo desse mês, porque nós acreditamos num movimento comprador para o cenário de energia, companhias de energia ao longo do mês de junho. Então ENBR3 também vai ser mantida na nossa carteira para o mês de junho. Para fechar a nossa carteira, nós vamos buscar a exposição ao segmento de varejo, porém um varejo mais voltado para alta renda, que acaba sendo menos elástico em cenário de volatilidade econômica, nacional. Então SOMA 3 vai trazer essa exposição a esse segmento, mas de certo modo com uma proteção ao movimento macroeconômico doméstico, porque esse tipo de ativo ele tende a se manter mais resiliente, mesmo em cenários em que dados macroeconômicos não estejam tão favoráveis. Então SOMA 3 vai fazer a composição para fechar a nossa carteira mensal de junho. Se ficou qualquer dúvida sobre esse formato da carteira mensal com 10 ativos, o quanto de dinheiro colocar em cada um desses papéis, qual a alocação financeira realizar, vale super a pena conferir o vídeo que está aparecendo aqui na tela. Nele a gente explica para vocês como é feita essa composição de ativo, qual a tese utilizada na hora de escolher os 10 ativos para cada mês. Então bons investimentos a todos, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo e qualquer dúvida deixe nos comentários. Bons investimentos e até o mês que vem!